Ontem vimos sobre o processo de conversão dos nossos irmãos do primeiro século, a quem estava sendo dirigida a carta aos hebreus. Lá no capítulo 6 de Hebreus, versos 4 e 5, nós vemos que eles foram iluminados, saíram das trevas para a luz, eles provaram o dom celestial, além disso eles se tornaram participantes do Espírito Santo. Eles viram a boa palavra de Deus e viram também os poderes do mundo vindouro, sentiram os poderes do mundo vindouro, que era o que? A renovação espiritual, a renovação da mente e a vida eterna em Cristo Jesus, a ressurreição espiritual. Vimos que esses poderes do mundo vindouro também estão disponíveis para nós hoje, quando aceitamos o Senhor Jesus Cristo. Mas conversão, irmãos, implica necessariamente em se sujeitar à vontade de Deus, fazer a vontade de Deus. O Senhor Jesus disse assim, você quer ser meu seguidor? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Veja, tem que tomar uma cruz. Tem algumas dificuldades, tem algumas dificuldades comportamentais, algumas decisões importantes a serem tomadas. Mas ainda Romanos 6, 6, apóstolo Paulo falando que a nossa natureza humana tem que ser crucificada. A nossa natureza é pecaminosa. Nós não devemos mais servir ao pecado. E olha, irmãos, como estamos imersos no mundo de pecado, nós naturalmente servimos ao pecado. É uma coisa antinatural não servir ao pecado. Nós temos que nos crucificar com Cristo. Conforme diz o apóstolo Paulo em Gálatas 3, 20. Eu já estou crucificado com Cristo. Não mais vivo, mas Cristo vive em mim. Veja, irmãos, quando nós nos convertemos, não são mais as nossas vontades que são feitas, mas a vontade de Cristo. Mais ainda, Gálatas 5, 24. Os de Cristo crucificaram a carne. Os desejos da carne são deixados de lado quando nós estamos junto a Cristo. Ainda, Gálatas 6, 14, o apóstolo Paulo fala assim, O mundo está crucificado para mim. Veja, irmãos, o processo de conversão, viver de acordo com a vontade de Deus, é uma luta constante. Quero ler com vocês o texto da lição da Escola Sabatina, da página 83. A luta contra o eu é a maior de todas as batalhas. A renúncia ao eu, sujeitando tudo à vontade de Deus, requer uma luta. Mas a pessoa deve se submeter a Deus antes de ser renovada em santidade. Para você ser renovado em santidade, você tem que se submeter a Deus. E, como diz o texto, o texto da Ellen White, essa é uma luta constante, é uma luta diária. É uma luta que não termina. Essa luta só termina quando nós descansamos, quando nós descansamos a morte. É uma luta constante. Qual é essa luta, irmão? Nós temos que escolher crucificar o eu e o mundo ou crucificar a Cristo. Se nós não crucificamos o eu ou se nós não crucificamos o mundo, nós estamos crucificando novamente a Cristo. Era esse o argumento do apóstolo Paulo para com os hebreus. Por que é impossível, ele diz assim, por que é impossível, então, renovar os que crucificam a Cristo? O que é crucificar a Cristo? Como é que nós crucificamos a Cristo? Nós crucificamos a Cristo matando o relacionamento com ele. Deixando de orar, deixando de meditar, deixando de estudar a sua palavra. Nós crucificamos a Cristo quando pecamos. Quando pecamos reiteradamente, de maneira contumaz, repetindo pecados. Mais ainda, quando acalentamos pecados. Tem uma coisa que você sabe que é pecado, mas você não quer largar. Dessa maneira, você crucifica a Cristo. Continua crucificando a Cristo. Nós crucificamos a Cristo também quando não aceitamos a salvação proposta por ele. Quando não aceitamos o seu sacrifício. Quando o seu sacrifício, a sua crucificação, a sua morte foi em vão. Nós crucificamos a Cristo quando resistimos ao Espírito Santo. Virgem irmãos, aqueles nossos irmãos hebreus, a quem estava sendo dirigida a carta. A carta de advertência, a carta de exortação. Eles estavam crucificando a Cristo. Amanhã nós vamos estudar mais detalhadamente esse texto. O que é crucificar a Cristo? No que consiste crucificar a Cristo? Parece uma coisa absurda. Um cristão, alguém que se converteu, alguém que foi iluminado pela palavra de Deus. Alguém que entendeu o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Como pode? Como pode alguém que foi convertido nessas circunstâncias? Conheceu tão maravilhosa a graça. Como pode alguém que foi salvo pela graça e pela morte na cruz do Senhor Jesus Cristo? Como pode alguém chegar a um ponto de se afastar e crucificar novamente a Cristo? Parece uma coisa horrível, irmãos. Eu não quero estar crucificando a Cristo. Quando vejo o Senhor Jesus crucificado, quando vejo imagens, ilustrações do Senhor Jesus crucificado, algumas belíssimas, feitas por grandes mestres da pintura, eu não quero, irmãos, ajudar a crucificar. Não quero crucificar o Senhor Jesus Cristo novamente. Não quero crucificar o Senhor Jesus Cristo a cada falha, a cada pecado, a cada pecado acalentado. Temos que resistir. Temos que resistir para morrer para o mundo. Viver para Cristo, irmãos, quer dizer morrer para o mundo. A cerimônia do batismo ilustra muito bem isso. Quando alguém é batizado nas águas, quando alguém aceita o Senhor Jesus Cristo, ele é submergido nas águas. Ele é sepultado, mas imediatamente ele ressurge, ressurge para uma nova vida. Esta é uma demonstração pública da aceitação do Senhor Jesus Cristo, da aceitação da conversão. E é isso que deve acontecer com cada um de nós. Nós já fomos batizados, irmãos. Nós já ressurgimos para uma nova vida. Se tem alguém que está me ouvindo que ainda não foi batizado, faça. Seja batizado. Porque aquele que crer e for batizado será salvo. Deus abençoe cada um de nós. E amanhã vamos continuar esse estudo. Saber por que é impossível renovar. Se é que é impossível renovar alguém. Se existe um pecado mortal. Até amanhã, então. E um bom estudo para todos.